Gênesis tá aí chegando ao fim, sim, depois de 10 meses no ar, que tá aí desde janeiro, com milhões de personagens, finalmente terá seu último capítulo exibido no dia 22 de novembro. Quer saber o que vai acontecer? Cola comigo, que eu te conto tudo. A paixão de José e Azenate, a vingança do governador do Egito com seus irmãos e o reencontro de pai e filho tão esperado, bom, emoção não vai faltar, né, gente? O fim de José e Azenate é o seguinte, eles são fofos toda a vida. O final feliz deles não vai ter muita surpresa, não, do que tá aí em cena, não. Com seus dois filhos, o Manassés e o Efraim, o casal continua riquíssimo e se amando muito. Mas a família para por aí, viu, já que na Bíblia os herdeiros de José são só esses dois mesmo, que formam as duas tribos. Mas aí, isso é papo pros 10 mandamentos, né, que vem chegando até a linha da Record substituindo o gênero. Se você vê aí José Bonzinho toda a vida, vai se preparando porque o rapaz vai encontrar com cada irmão que o humilhou e vai preparar uma vingança maligna. Com a seca assolando toda a região, inclusive em Canaã, Jacó e sua família tentam encontrar alimentos, mas passam muita fome. Os filhos do idoso não veem outra alternativa a deixar sua terra e encontrar comida em outra área. É aí, né, gente, que o destino leva até o encontro de José. Afinal, ele salvou o Egito da crise por conta do trabalho que fez durante os últimos anos. O reencontro promete ser o embate final entre o poderoso homem com seus irmãos. É, os mesmos que humilharam ele no passado, agredindo, vendendo como escravo. Ao chegar no pátio de grãos do Egito pra comprar comida, os irmãos ficam maravilhados com a grandiosidade do lugar. Mas só que aí José aparece escoltado por soldados e ouve a voz de Rubem pronunciando o nome de Judá. É aí, gente, que o marido de Azenat leva um baita susto em ver os irmãos novamente e é ríspido com eles. Ali no primeiro momento, os irmãos não percebem que se trata de José. Os parentes se ajoelham diante do poderoso. Judá acaba dizendo que um dos irmãos mais novos morreu, sem citar o nome de José. Só que aí, minha gente, o ex-escravo vai ficar furioso. Ele manda prender os irmãos por mentira e eles se desesperam e tentam fugir e acabam indo parar atrás das grades. Mas o que vai amolecer mesmo o coração de José é o reencontro que ele vai ter com o pai que ele acha que morreu e vice-versa. Israel também acha que José bateu as botas, né? E aí, gente, ele vai abandonar toda a sua mágoa dessa forma. Aí sim, a emoção vai ficar muito forte, né? Prepare os lencinhos. Ao chegar no Egito, fugido da seca, Israel e José têm um encontro pra lá de especial. Ao se encontrarem, pai e filho se abraçam muito e choram também. Zilp e Diná também se unem num abraço muito emocionados. Por fim, após perdoar todos os irmãos pelos erros do passado, José entrega casas pra eles viverem no Egito, após, obviamente, autorização do faraó. É então que José decide fazer uma grande festa, celebrando o reencontro. E aí, nessa festa, o José e a Zenáty vão renovar os votos de casamento. Dessa vez, no ritual da terra do ex-escravo. É isso aí, galera. Agora que você já sabe tudo que vai acontecer no último capítulo de Gênesis, me dê uma moral, assina aqui embaixo o nosso canal, assina o sininho e corre lá no site de Natelinha e confira todos os detalhes da sua novela favorita e do mundo dos famosos e também dos reality shows. Beijo! Fui! 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 Fui!